Certo dia eu estava em casa, estava triste, aí eu comecei a estudar, me formar, me formei na faculdade e aí eu estava muito triste em casa, adormeci, um sofá, porque eu tinha um sofazinho assim, e adormeci. Quando eu acordei, acordei com uma maravilhosa ideia de montar um projeto de web drag repórter, que existia um projeto na RedeTV que chamava Web Repórter, hoje acho que não tem mais, mas era Web Drag Repórter, e liguei para a RedeTV num final de tarde. Quando eu liguei para a RedeTV, eu falei assim, olha, eu estou com um projeto aqui, e eu queria mostrar esse projeto, vocês não têm, de Web Drag Repórter, a menina falou assim para mim, a Luciana, falou, calma, eu estava muito ansiosa, porque eu acordei, lembrando disso, montei no PowerPoint rapidinho ali, alguma coisa assim, só para mostrar, e mandei. E ela falou assim, então, me envia, depois de três dias eles me chamaram, com a proposta de ser repórter do João Kleber, que o João Kleber estava voltando para a emissora, com um novo programa, para ser repórter da Sônia, ou do TV Fama, fazer matérias para esses programas, como Web Repórter, porque o Web faz tudo, até para o jornalismo também. E aí eu falei, tá, vamos embora, trabalhar para casa. E eu ganhava por matéria que eu fazia. Você que criava as matérias ou não? Não, eles pautavam, a gente ia fazer, quando a gente tinha, a gente sugeria também, enfim. E aí eu fui, depois de três dias, chegando lá, eles falaram assim para mim, tá pronta para trabalhar? Eu falei, mas e aí, não vão conversar comigo? E eles falaram, não, a gente já sabe tudo da sua vida. Olha só. Então vamos embora. Quer trabalhar? Eu falei, bora. E foi assim que eu entrei na televisão. Você ficou com medo? Eu fiquei muito feliz, eu saí de lá chorando, e agradecida por aquele momento, porque quando eu me formei, eu falei para esse amigo meu, que é o Tiago Marques, que é do Arrasa TV, eu falei para ele, a gente estava assistindo o TV Fama, e falei, eu quero entrar nesse programa. Ele falou, imagina, esse programa, para entrar é muito difícil, é complicadíssimo. Televisão, né? Mas eu quero entrar. É nesse daí que eu quero entrar. Eu foquei que eu queria entrar no TV Fama. Projetou aquilo, né? Eu ajeitei, joguei para o universo e falei, eu vou entrar no TV Fama. E aí eu entro na emissora, mas eu começo a fazer algumas matérias para o TV Fama, mas nenhuma vai ao ar. Porque tem isso também? Eu quis que tinha. Poderia ir ao ar ou não. Mas pagaram. Sim, normal. Recebem, então tá bom. Imagina a menina ir fazendo. Por quê? Porque eu não me encaixava naquele, não tinha aquele formato do TV Fama. Porque o formato do TV Fama é um formato muito forte. Vocês sabem disso. É, é muito marcante. A gente pega na ferida ali da pessoa, não é uma coisa tão fácil. Você tem que ter colhão, né? Tem que ter um jogo de cintura ali. E eu não me encaixava. Até que a Sônia Abrão, a produção da Sônia, eu ofereço para a Sônia Abrão. E a Sônia Abrão me chama e fala, olha, tem uma matéria para você fazer. E você, para fazer a matéria com o Valci Carrasco, lançamento do livro dele, do Valci. E a gente precisa que você entreviste o Valci. Gente, tremeu na base. Eu falei, gente, como assim? Valci Carrasco é complicado. Poxa vida, menina. Não podia começar. E vou chegar de drag na frente dele? Oi, Valci, tô aqui. Ele falou, oi, querida, pode ir, né? Entendeu? E aí, que drag. Caramba. Chega aquela pessoa imensa. Sim. E eu lá no shopping de Enópolis, lembro como hoje, eu chegando lá para entrevistar o Valci. Você ficou muito nervosa? Muito nervosa. E principalmente o que eu estava fazendo para a Sônia. Como você se preparou? A Sônia, eu estudei todos os personagens que iam passar por lá. Que ele tinha. Todos os artistas. Mas assim, trabalhar para a Sônia é uma responsabilidade imensa. Porque a Sônia é uma referência do livro. Ela é um marco. Ela é maravilhosa. Essa mulher está há quantos anos na televisão. E assim, então, para mim, foi uma honra muito grande. E eu fui fazer a matéria, entreguei a matéria. E no outro dia, eles falaram assim. A Sônia abriu o programa de Enópolis. Temos uma matéria maravilhosa com uma repórter queridíssima. Vocês vão amar. E tenho certeza que vocês vão gostar. Ela veio para ficar. Que linda! Ela abriu. Eu fiquei 15 minutos no ar com a Sônia Abrão. Incrível. Porque geralmente não é esse tempão mesmo de pauta. 15 minutos eu fiquei no ar com ela. Foi com a matéria. Foi incrível. E a partir daí, a minha vida na RedeTV decolou.